Pessoal, beleza? Eu tô pra tremer de dor aqui, galera. Moriçoca aqui, galera. Ó, você vê, galera? Aproveitando de mim aí, ó. De dia, só trincando aí. A Moriçoca fazendo o seu almoço aí, ó. Ah, meu Jesus Cristo. Voou, galera. Não, matou ela. Ô, mãe, que tanta Moriçoca é essa, amor? Nossa Senhora. Não, aqui você não pode tomar café mais. Ei, mãe, essa época agora é Moriçoca que endode assim. Por que é que endode assim? Aqui tem Moriçoca, mas é destando a vida toda? Nossa Senhora, a gente não pode nem tomar um café, não pode encostar em nada aqui. Se você põe uma perna aqui de um lado aqui, ó. Ó, você vê, né? Tá tudo empolando na perna, moço. Olha, elas empolando. Ela acentou lá de novo, ela vai dizer que ela é mentira. Aqui você não tem direito de tomar um café decente, não. Mãe do céu, mas São Francisco é bom, mas... Mas tem bem ela aqui, não tem? Não. Sabe que foi? Hã. Nossa, deixa eu ver se eu consigo viver aí. Chegou nessa... Na outra casa. Hum. Aí... Ela olhou pra cima, né? Com aquele cabelinho ruim. Ela olhou pra cima, assim, e... E caiu, e você sacou o rosto, seus patos. O rosto bateu o olho na perna, e olhou pra casa. Ô, minha filha. Também nem ruim, hein? Gosto daqui demais. Que ela vinha, se foi embora com o doidinho, que era oito, dez. Que era? Que a casa tinha munició. Casa tão bonita dessa, mas é uma munició. Ó, ó, a bica de sangue. Vamos, Marinho! Ei, mãe, eu tô aqui com a senhora, eu tô mexendo com a perna, eu não tô aguentando. Ei, mas esse atacamento, só foi esse mês, né? Só esse mês, Marinho, Deus que livre. Lindo, céu. Pessoal, aqui nessa região aqui, pessoal, graças a Deus, em São Francisco. Em São Francisco, né? Não, mãe, mas isso é devido à chuva, mãe. Tá demais, graças a Deus. Você fala que eu moro na beira do Rio, quase, por isso. Não, e a chuva também, né? Daqui só tem perereca, gritando e chuva, porra. Só perereca, roca, roca, roca. Ó, amor, você tá mordendo a gente, você não tem dó, não. Ela vai empolando tudo no braço da gente, as empolas. Não, e isso aqui, galera, foi uma horinha que eu fiquei sentadinho no vaso, viu, galera? Olha você, galera, o que faz. Eu vou mandar comprar. Eu não sei por que eu tenho alergia, ó. Não, então, eu ia aqui, eu vou mandar ela. Você tá doido. E pra comprar o... Como é que é? É pra ela comprar o repelente. É. Eu não vou... Quer a casa pra ficar e ainda abusar. Não, é que a Muriçoca aqui come gente viva. Muriçoca não carrega gente aqui porque não acha... O povo é pesadão, os pesamentos é 90 aqui. Se fosse mais leve, encarregava, né? Olha, gente, encarregava. Pessoal, é isso aí, a realidade é essa aí, né? Muriçoca aqui em São Brunos, me gerando essas beiras de rio aqui. Eu vou dizer pra você, viu? Só Deus na casa mesmo. Falou então, galera. Se inscreve no canal aí, ó. Deixa os likes nervosos, mas nervoso mesmo. Ajuda nós aqui. E manhequeia pra ir pra baixo aqui, me ajuda com comida. Chegou... Chegou as visitas. E a gata, que nem carne. Aqui tá de risco. Aqui agora virou um restaurante. Chegou eu, chegou o povo. Agora só vem com medo pra filha, né? E ela tá valendo, porque ela vai trabalhar nesta hora. É, os meninos novinhos, repasseados, os meninos de 50 anos, né? Quase. E ela tá bom, mas tá valendo. E os gatinhos tá aí doidos, que nem com medo amanhã. Tem carne. Ó, o Mi aqui. Ô, o Mi, eu pensei ontem, o Mi. Quando eu cheguei da rua, eu pensei. Ô, Diego, eu almoçando aqui, ó. O Murilo Soga tava me matando. Eu pensei. Eu podia pegar aquele menino assim naquela cama. Tirar a roupa dele aqui. Jogar aqui. Tipo jogar um... Piada aqui, ver se eu consegui comer a comida. Não, em polícia aqui tudinha. Aperta tudinha, Mi. Não, mamãe, eu tava dormindo também. Acordei, parece que não tava frevendo assim. Você tá doido, que terra demais. Pois é, pessoal. Tamo aí, viu? Tamo na multinha, na guerra. Inscreve no canal, Igor. Ajuda aí. Viu? Um abraço pra vocês aí. Tchau. Não, e a mãe também não tava assim na negra não, viu? Tá fechadinha, pai, falando aqui lá não tem. E aqui na casa de morar. Não, aqui é ciscando a perna. Falou então, mamãe, na minha casa também agora nesse período. Agora não sei o que aconteceu lá em Urucuia. Murilo Soga, eu tenho que carregar uma pessoa. Você não pode nem assistir uma televisão. Nada, 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 não é só de mundo, é geral, viu? Não. A Jardina disse que lá na casa dela, do meu irmão, um padinho. Lá em Pintopes também? No quintal, ela disse que põe uma cebolinha. Ela disse que é trocar uma vassourinha, batendo assim, uma folha, senão morre. Ó, então, Murilo Soga, tá no Brasil todo, tá? Lá no, no, me chama, Pintopes, na roça. Ela disse que é de mosquiteiro e banano e folha. Não, tá uma coisa de horror. Lá na minha Urucu tá a mesma coisinha. Você não tem prazer de sentir mais nada de televisão. Você tem que ficar com a mão toda batendo nas pernas com coisa que... Ou então, mãe, com a raquete matando. Vinte e quatro horas. Falou então, galera. Um abraço aí, pessoal. Fica com Deus. Ó. Tamo junto aí, viu? Pra precisar de mim, só procura aí. Fica com Deus. Falou. Obrigado.